Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Tô iniciando o vídeo pro canal, por quê? Porque hoje eu vim aqui na casa da minha mãe Pra entregar o presente de aniversário do meu pai Mas aí acabou Que Que Nós vamos pedir comida japonesa Pedimos Pela primeira vez que eu vou comer Minha mãe já comeu, né mãe? Meu pai também, mas já tem tempo E o Fábio também Eu nem tinha cabelo branco quando eu comia Agora eu tô cheio de cabelo branco Então, aí quando chegar a gente vai gravando Porque o negócio de peixe Vamos ver como é que vai ser Quando chegar eu comprei Pelo iFood, quando chegar Mostra, tô nervosa Olha o que eu dei pro meu pai de presente Um helicóptero Ó Porque ele precisou fazer 62 anos pra ganhar o helicóptero que ele queria E aí, pai, gostou? Amei Obrigado, filha Ele também veio Mas ele estava ali mexendo no brinquedinho do meu pai Olha, gente Vou mostrar pra vocês Tá carregando aqui O helicóptero Gente, chegou Olha Eu não vou gostar Aí, ó Meu parredorio pra comer Vou experimentar Calma aí Calma aí Vai, pai Vai Tem que ver Um fica parado, outro só mexe 3 a 0 10 a 0, palito Vai, Fábio Tá difícil? Isso daí é assim, pai É assim, pai Vai Conseguiu, pai? Tem que ver 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 Vai Vai, Fábio Não, mãe Vai, mãe É Vai, mãe Vai, mãe Vai, Fábio Vai, você Acho que eu quero Qualquer um Ah, mas não vou comer Esse bolho, não Olha, mas pegou Rapidinho Delícia A gente vai provar Eu vou Ai, pequeno Peraí Ai Tem cheiro Demais Hum Vai, mãe Fica na boca Pai de graça Vocês viram Os homens Fimais Eu tô assando muito Pra você Pai de fazer Essa cara Tem um dia Que decorar Ela tá chorando Vamos tentar Esse Uma delícia O cheiro Amei Queria uma pizza Ai, gente Não, não dá Não Dá até na boquinha Da minha irmã Porque eu amo Não era Prefiro pizza Hum, cheiro de marizinha Olha quem tá comendo Ai, meu pai, Fábio Que a gente tá aqui na arquibancada Tô com bapho de péssima Então, pessoal Acabou Que vocês viram Como foi Nossa experiência Com sushi Que foi Japonesa Foi Só meu pai E o Fábio Que comeram Só os guerreiros Ai, agora Olha o que nós vamos comer Pizza Aí sim, gente Ai, ó O que nós vamos comer Agora Isso sim É comida Que verdade Né, Fábio? O Fábio não vai comer não Porque ele comeu Sushi Vou fazer um esforço Vou comer pizza É, vai ficar doido agora Oi, meus bens Hoje Domingo já E acabou que ontem Depois que nós fomos Na minha mãe Pra me entregar Um presente Pro meu pai E experimentar Por fim A comida japonesa Que pelas considerações Eu odiei Gente, eu já Tava esperando Que eu fosse odiar Porque eu não como peixe Então Um rolinho Que eu peguei Mas é um rolinho Que você esperava? Não, não Não, não é Você imaginava pior Eu imaginava pior Eu pensava que eu iria pegar um peixe De frato De frato Gru Assim igual o Chaves Pegou naquele episódio E comeu Então Um peixe de frato Com gosto bem concentrado De peixe E não era o que eu esperava Porém Eu esperava sim Que tivesse um gosto de peixe E teve Então eu não gostei Porque se eu já não gosto De peixe Olha o sabor Como é que é o sabor? Olha Um que eu comi É porque eu não sei nomes Nós compramos aquela barquinha Mas de fato Eu não sei dizer qual que era qual Mas tem um Que tem uma crostinha por fora Que eu consegui comer inteiro Mas fora isso Eu consegui comer Mas eu não gostei Então no final É Não, não, não Então agora Fica de experiência Por dinheiro que eu gastei Eu compraria um churrasquinho Uma pizza Que foi o que compramos O que eu paguei Naquela barca de sushi Minha mãe pagou o mesmo valor Numa pizza maracanã Então eu não dispenso Mais a pizza Mas agora A gente está vindo aqui no mercado E eu vou gravar Para a gente comprar O nosso almoço Que está um solzinho Que a gente está queimando Chegamos E escolhemos Para o cardápio Do almoço Churrasquinho Fábio tem um tempo Que já está pedindo churrasco Né vida? E hoje vai comer o que? Churrasco Churrasco Então eu vou Adiantar aqui a maionese Ele vai adiantar ali A churrasqueira Para a gente poder almoçar A churrasco A churrasco E aí Se inscreva no canal 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 E agora eu vi Vou ajeitar a gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu vou gravar no canal